Mais um lado e baixando Hoje eu tô me dando Pode falar, pode falar Mas fala o meu Messia que até hoje Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Segui os meus teus neios, aquele edital Fala que não me ama mais ao larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Mas me gostou sem aquele edital Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato do meu Fica aí cuspindo no prato do meu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato do meu Fortaleza, eu vou ser honra Um embaixador Um embaixador E fala o mal de mim, pra lá deus abriu A lama de mim, pra lá deus abriu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala, pentezinha, que até hoje não me dá Pode falar, pode falar Mas fala, pentezinha, que até hoje tu tem cheio Na boca, puxa meu cabelo Vira minha roupa, faz bem dos meus filhos É que hoje então, fala que não me ama mais no lugar E tem cheio na boca Deixa eu caber, que eu me arrumar Pra mim, dos meus filhos do pai, que leio então Fala que não me ama mais no lugar não me entendo Fala o mal de mim, pra lá deus abriu Fala o mal de mim, pra lá deus abriu Deixa eu cuspindo no prato, que tu comeu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Fala o mal de mim, pra lá deus abriu Fala o mal de mim, pra lá deus abriu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Fica aí com os filhos do pai, que tu comeu Quem gostou faz barulho uma senhor